Deixou o tempo, o ódio tomou conta É um dos pensamentos, se confunde, desencontra Sei que existe o bem e o contra O tarjeta sem tomada já é por sua conta Não posso é ficar, é que nem barata tonta Vou fazer a boa, eliminar as contas Enquanto algo me dizia, segura sua onda Olha sua filha, a responsa, a família que te ama A dama que ostenta a chama Fora a voz da minha mãe que parece que me chama E tudo se mistura até parece virar chama Fogo no pavio de uma bomba, teste a explodir Os moleques tá aí, precisando de sentir o preço da poder seguir Espeitando o pai e mãe ou qualquer um e ser feliz Moleque, estou tentando, eu sou um eterno aprendiz, mas aí O caminho do bem, eu resisti, não duvide O caminho do bem, é agora, é da hora O caminho do bem, eu resisti, não duvide O caminho do bem, é agora, é a hora O caminho do bem, mais amares que vem pelo bem Ou pelo seu próprio bem Acaba praticante do mal, mas não deixei se vencer pelo mal Apegáveis ou bem, evitai o clique-clack, bem Afastai do craque que mata, defasta a senhora, quem é quem? Ou a idade de alguém, é violência cada vez, mas notória também Não sei se pelas de cem, é que igualdade é refém Da desigualdade que desperta a ira, porém Tô incentivando o que que tem, sou viciante do banque Que induz ao bem, me faz bem, apesar que talvez É mais fácil lembrar de uma coisa ruim que fez Do que meu e uma boa, mesmo sem olhar a quem Amém, tudo bem, caminho do bem, você Principalmente quando ela lutou Como que é, papai? O caminho do bem Resiste, não duvide O caminho do bem É agora, é da hora O caminho do bem Resiste, não duvide O caminho do bem É agora, é a hora O caminho do bem Resiste, não duvide Pois o seu caminho pode muito bem Não desiste, aquele que persiste pode também Pois o que fizeram mal só pra constar É tipo a praga do Egito, Inxala Se o faraó duvidar, ele vai ter que dançar Lembra a rainha? Diziam, nizinga, ginga Suinga, brinca Na base, a petrinca Meu filho hoje, doze, eu quase trinta Agora contempla carnaval Dança, mantém a família O caminho do bem Resiste, não duvide O caminho do bem É agora, é da hora O caminho do bem Resiste, não duvide O caminho do bem É agora, é da hora O caminho do bem Vem você também Vem, o caminho do bem Resiste, não desacredite O caminho do bem Nem pra cá O caminho do bem Nem pra cá O caminho do bem 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 Não desacredite O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O caminho do bem O que é isso?